Nintendoban, e o vídeo de hoje é um agradecimento ao meu amigo Gustavo. Ele cedeu para o canal o N2 Elite. Você vai achar o link na descrição do vídeo para a compra desse maravilhoso produto pelo Mercado Livre. Embora o Gustavo seja muito meu amigo e eu indique ele de olhos fechados, o Mercado Livre fala mais alto e você pode comprar esse produto com a garantia do Mercado Livre que você vai receber na sua casa ou o Mercado Livre devolve o seu dinheiro. Bom, então quem quiser comprar o produto, o canal Nintendoban, assina embaixo, gostei demais e vou mostrar para vocês nos vídeos. Então o que é o N2 Elite? O N2 Elite é um disquinho, ele não tem bateria, não tem energia dentro dele, ele funciona com a proximidade no seu celular ou no seu console. Ele vai funcionar utilizando a tecnologia NFC. Então o que ele te permite? Ele contém 200 espaços regraváveis, ou seja, você pode pôr um amiibo, mudar, você pode upar os seus amiibos, ele serve para fazer cópias dos seus amiibos. Imagine que você tem os seus amiibos todos na caixinha, lacradinhos. Você pode abri-los, fazer uma cópia de cada um dentro desse disco e voltá-los na embalagem original. Ou você tem eles numa prateleira com vidro, para você não precisar ficar pegando, abrindo, pegando toda hora que você quer jogar. É muito mais prático você ter cópias deles nos discos. Ou até mesmo você vai fazer uma viagem e você não precisa levar todos os seus amiibos dentro da mala para eles acabarem quebrando. Eles são frágeis, né? Então você pode fazer cópias dos seus amigos. Só que esse dispositivo ele vai mais além. Ele contém 200 espaços para você poder utilizar amiibos. Tem gente que fala que esse botão aqui é bem ruim, que você vai apertando ele vai mudando um por um. Só que na verdade esse botão aqui é apenas um extra. O forte dele é realmente ser usado no celular. Então no vídeo de hoje eu vou fazer um tutorial mostrando como instalar o aplicativo no celular que contém NFC para manipular o disquinho. E como você vai utilizar o N2 Elite, esse disco, no seu console. Já digo para vocês que é um pouquinho estranho a forma que foi desenvolvido. Mas assim que você aprende, e nesse vídeo você vai aprender, porque vai ser no padrão do canal passo a passo, é muito fácil e prático de mexer no celular para manipular os seus amigos. Então você consegue ter até 200 cópias de amigos. Se você não tiver nenhum amiibo original, para você assim que comprar esse aparelho, poder testá-lo, não se preocupe porque o Gustavo vai te disponibilizar pelo drive, pela nuvem, todos os amiibos existentes até agora. E você vai poder testá-lo para saber qual amiibo você vai querer comprar depois. A gente sempre gosta de tudo original, a gente diz não as cópias. É somente para teste. Então isso aqui é fantástico, tá? Para quem tem amiibos originais ele é muito bom. Para quem quer baixar um amiibo da internet para experimentar ele é fantástico. E o bom é que o amiibo ele não tem serial, ele não tem ID. Então você pode emprestar o seu amigo, vai na casa dele, faz a cópia dos amiibos dele e usar no seu console sem nenhum problema, né? Independente do seu console estar desbloqueado, é original, você não vai ter nenhuma restrição, infringir nenhuma norma com a Nintendo porque ele é indetectável, tá? Os amiibos não tem ID. E isso daqui então é muito bom, tá? Um aparelhinho fantástico. Então vamos agora ao vídeo. Após efetuar a compra do N2 Elite, o Gustavo enviará para o seu e-mail um pack de amiibos para você poder testar o seu N2 Elite. Reparem que existem praticamente todos os amiibos criados até agora. Eu vou entrar aqui em packs completos. Nós temos aqui Mario Kart 8, Mario King Rabbids, nós temos Splatoon, Splatoon 2, Super Mario Odyssey. Vou pegar aqui o Legend of Zelda. Estou louco para ter acesso aos amiibos do Starlink, né? Pode ter certeza que teremos todos os amiibos completos da série, né? Inclusive aquelas armas que você tem que ter o amiibo com a arminha para você poder mudar a nave no jogo, a arma do jogo. No Starlink vai ser fantástico, né? O produto N2 Elite. Então eu vou pegar aqui, vou selecionar quais amiibos eu quero. Você pode trabalhar com 200 amiibos, que é o limite do N2 Elite, tranquilamente. Eu vou ensinar como você fazer para não se bater. Mas só para ficar mais fácil no vídeo, eu vou pegar aqui o pack completo do Zelda, que se eu não estou enganado, vão ser 22 amiibos, tá? Com isso vai ser o suficiente para eu fazer o vídeo e mostrar para vocês. Eu estou mostrando no computador, mas eu acho que você vai acessar o seu celular e vai fazer o download dos amiibos que você queira. Então eu iria clicar aqui em cima do amiibo, né? Com o botão direito e fazer download dentro do meu celular Android. Vocês vão criar uma pasta para organizar os seus amiibos. Eu escolhi, como está aparecendo na tela, a pasta chamada amiibos, mas poderia ser qualquer nome. Vou entrar nela, está na primeira linha aqui aparecendo para vocês. Então eu entrei na pasta amiibos. Eu estou usando 22 amiibos, que é o pack completo do Zelda, mas você pode usar 200, que é a capacidade do seu gravador. E eu vou ensinar a vocês como manipular de forma fácil esses amiibos, tá? Estou usando 22 apenas para ficar mais fácil a gravação do vídeo. Já com a pasta criada, já fiz o download dos meus amiibos para essa pasta, ou eu fiz a cópia dos amiibos que eu tenho. Vamos entrar aqui na Play Store. Na Play Store você vai digitar N2 Elite. Vai aparecer vários ícones, vários app's. Você vai pegar o primeiro, N2 Elite, Tag Manager. Vamos instalar. Ele é bem pequeno, tá? São 2,45 MB. Então a instalação é bem rápida. Eu vou fechar aqui só para vocês verem, porque o ícone vai ficar diferente na tela do celular. Então, só um pouquinho. Acabou de aparecer aqui o N2 Elite. O atraso é devido a estar capturando a imagem do celular, tá? Vou clicar aqui no aplicativo. Ele vai perguntar se permite que o aplicativo acesse fotos, mídias, dispositivos. Eu vou permitir. Falta eu fazer o apontamento daquela pasta. Como eu já usei esse aplicativo, eu apenas deletei ele do meu celular. Ele já está com as configurações corretas. Mas para vocês, vão ter que fazer essas configurações. Então, eu vou mostrar as configurações. Cliquei, tá vendo? No único botão que tem, que é o Settings. Eu tenho que ter aqui o Restore Folder e o Backup Dump Folder. Que são as duas primeiras linhas apontadas para a minha pasta que eu criei. Eu escolhi o nome de Amiibo. Se você pôr outro nome, aponte para a pasta que você criou. Então, eu vou clicar aqui na primeira opção. Restore Folder. Aqui, eu vou apontar para a memória interna do meu celular. Que para mim é SD Card. Estão vendo quase lá no final uma pasta chamada Amiibus? Eu vou entrar nela. Vocês vão ver que quando entrar nela, não vai ter nada. Não tem nada. Eu tenho que selecionar a pasta e não tentar achar os meus amigos. Vou clicar ali em Parente Director, lá em cima, para voltar. Então, eu tenho que selecionar a pasta Amiibus. Reparem que eu vou selecionar a pasta Amiibus. E vou agora apertar aquele botão Select 1. Selecionei. Agora, eu tenho que vir na de baixo. Já está certa. Mas, isso é porque eu já fiz isso antes de deletar o programa. Mas, para vocês, tem que vir na segunda opção. Backup Dump Folder. Mesma coisa. Para mim, aqui é SD Card. Vou escolher a pasta Amiibus. E Select 1. E a terceira opção. Só voltar aqui, que eu estou com um pequeno delay. E a terceira opção. Use Fast Writer. Ou seja, use a escrita rápida. Se estiver desmarcada. Eu não lembro qual é a outra. Digamos assim, por definição. Se ela vem desmarcada ou não. Mas, tem que marcar. Vou voltar. E agora, nós vamos precisar do gravador. Para você acessar mais opções. Agora, eu preciso entrar nas opções. Eu estou usando o OnePlus 6. Mas, em teoria, a maioria dos celulares que tem o NFC vão funcionar. Eu me bati um pouco no começo. Eu achei um pouco complicado de fazer isso. Então, eu vou passar a melhor forma que eu achei. Você pode estar usando, inclusive, a capinha. Vou repor a capinha aqui do meu celular. Eu não gosto de ficar com ele sem capinha. Então, eu vou falar para vocês o melhor jeito que eu achei de mexer com isso. Eu gosto de pegar, então, a base N2. Eu ponho aqui na mesa. Você vai ter que encostar mais ou menos nessa altura. Pelo menos no meu celular. Mais ou menos aqui em cima. Se você encostar muito para baixo. Muito no final aqui dele. Ele não funciona. Então, eu poderia encostar a basezinha nele. Só que para eu gravar o vídeo vai ficar mais fácil eu pôr em cima da mesa. Então, eu vou pegar meu celular. Essa parte aqui em cima. Ele vibrou. Assim que ele vibra, podem ver que apareceu a tela de opções. Eu vou fazer um corte agora e vou capturar a imagem do celular. Vai ficar melhor. Então, eu estou com o meu celular encostado no meu N2 Elite. Onde eu já mostrei para vocês. A primeira opção, set bank count, é o contador de quantos slots eu quero utilizar. Agora está marcado para 200. Vamos reduzir para 22. Já vamos fazer isso. A segunda opção é management banks. Ali é onde eu vou ter os meus amigos. A terceira opção, locking em amarelo. Não use essa opção. Isso aí era muito tempo atrás. Que você tinha que travar o N2 Elite para permitir usar. Eu não lembro qual console que era. Se era no Wii. Isso não é mais utilizado. É meio chatinho para destravar. Vou fazer um vídeo só para mostrar como que tira do lock. Mas, por enquanto, não aperte. O show ID vai mostrar aqui o ID. Não sei se é do N2 Elite. Não vou mostrar aqui em vídeo para não expor os meus dados. E a última opção, settings em vermelho. Essa vocês já viram. É para fazer o direcionamento da pasta onde vai ter os seus amigos. Os pontos bin. Então, vamos lá na primeira opção. Set bank count. Ali está me perguntando quantos eu quero. Como eu vou usar 22 amigos. Então, eu vou descendo a tela até chegar no 22. Até que eu não estou com tanto delay. Estou usando captura de tela do celular. Chegou aqui no 22. Aperto ok. Agora tem um detalhe. Eu tenho que desencostar o meu celular da base. E encostar. Quando eu encosto, ele vibra. Agora sim, está mostrando gravado em 22. Vou mostrar agora no celular como que vai funcionar. Ou seja, filmando o celular, como que eu procedo. Então, vou mostrar agora filmando o celular inteiro. Eu sei que vocês vão enxergar direito. Vou pegar a primeira opção. Set bank count. Está em 22. Vou mudar, por exemplo, para 30. Eu dou um ok. Só que ele não grava. Para gravar, tem que tirar ele da base. E encostar de novo. Agora, se olhar aqui. Set bank count. Agora sim, mudou para 30. Vou mudar para 50. Só para vocês verem. E não vou fazer o procedimento. Então, vou mudar aqui para 50. Vou apertar aqui o ok. E vou entrar de novo set bank count. Pode ver, está no 30. Vou mudar para 35. Pode ver, está no 30. Vou voltar a 22. Ok. Só que agora eu vou tirar. E vou pôr novamente. E ele vibra. Agora, se eu entrar em bank count. Pode reparar que está em 22. Eu vou mostrar agora para vocês o que eu mais me bati para aprender a mexer com esse aplicativo. Ele não é ruim. Ele não é difícil. Só que a gente se bate muito no começo até aprender a mexer nele. Então, é o seguinte. Para você ativar essas opções, você tem que pegar a peça na N2 Elite e pôr. E tem que vibrar o celular. Vibrou o celular. Eu não sei se faz barulho, porque eu nunca deixo meu celular com barulho. Mas o meu eu deixo no vibra e ele vibra. Talvez faça algum efeito sonoro, só que eu não tenho como deixar que eu recebo muita mensagem. Então, para você dar o ok, para ativar essas opções, você encosta o N2 Elite na traseira do celular. Para você dar um ok, veja, eu vou mexer aqui. Eu sei que vocês não enxergam tão bem, depois eu faço pelo computador. 7 bank count. Vou mudar aqui para 28. Vou dar um ok. Ele não muda. Se eu voltar aqui, vai estar em 22. Vou mudar para 28. Para eu mudar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar ok. E para isso, eu pego o N2 Elite, encosto, vibrou, pronto. Reparem que já mudou para 28. Quero voltar para 22. 7 bank count. Volto aqui para 22. Dá o ok. E agora tem que gravar. E para gravar, eu pego o N2 Elite, encosto. Reparem que ele mudou. Então, toda vez no vídeo que eu falar agora, eu vou encostar o N2 Elite. Vocês, quando estiverem fazendo em casa, eu não vou filmar mais isso. Vocês vão pegar a peça e vão encostar. E ele tem que vibrar. Talvez faça barulho, tá? Então, eu fiz alguma coisa. Quero salvar? Mudei alguma coisa. Quero salvar? Vou encostar agora o N2 Elite na traseira do celular. Beleza? Então, eu não vou mostrar isso. Para eu ganhar tempo e a filmagem ficar melhor. Vamos voltar a capturar a imagem do celular pelo computador. Então, nós já aprendemos como uso o 7 bank count. Você entra na primeira opção. Muda para o tanto que você quer. Dá um ok. E para gravar, pega o N2 Elite, encosta e ele vibra. Tá vendo? Mudou para 26. Vou entrar de novo. 7 bank count. Vou voltar aqui para 22. Vou dar um ok. Vou pegar o N2 Elite e vou encostar na traseira do celular. E mudou. Eu não vou mais filmar isso aí. Vocês já viram como é que é. Vamos agora para a segunda opção. Manage Banks. Repetindo. Lock. Não use. Senão, vai ser chatinho para destravar. Vou fazer um vídeo só sobre isso. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Então, vou vir aqui. Manage Banks. Não estou com o N2 Elite encostando na traseira do celular. Mas poderia estar encostando o tempo todo. Tanto faz. Só que na hora de gravar, se estiver encostando, você tira e encosta de novo. Se você não tiver com o N2 Elite encostando no celular, na hora que você quiser gravar alguma coisa, imediatamente você encosta e tira para ele vibrar. Então, vamos lá. Não estou com o N2 Elite encostando no celular. Vou entrar na segunda opção. Manage Banks. Manage Banks, ou seja, para gerenciar os espaços, digamos assim, os espaços que tem nele. Pode ser até 200. Eu deixei setado em 22. Então, cliquei aqui e ele está me mostrando que está vazio todos os espaços. Isso aí vocês viram uma figurinha risquíssima. Porque eu testei e apaguei todos. Então, eu quero usar o primeiro. Então, eu venho aqui, clico no primeiro, onde está em azul, que vocês estão vendo. Cliquei. Ele já vai abrir a minha pasta correta, porque eu fiz lá no Settings, naquele botão vermelho, lá no começo do vídeo. E eu vou pegar, por exemplo, posso pegar qualquer um. Eu vou pegar aqui na ordem de numeração. Mas eu poderia pegar qualquer ponto BIM, ou seja, qualquer cópia de Amiibo que você tenha. Então, eu selecionei aqui o primeiro, tá? Select 1 ali embaixo. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que gravar. Para isso, eu vou pegar o N2 Elite, vou encostar e veja que ele gravou. Apareceu. Sucifu wrote, ou seja, escreveu N2 Elite no lacuna 1, espaço 1. Agora, eu tirei aqui o N2 Elite e vamos entrar de novo em Manage Bank, segunda opção. Reparem que já tem o link ali. Vamos pegar aqui o segundo. Agora, eu vou escolher. Eu quero fazer na ordem, mas poderia ser de outro, do Zelda, do Mario, qualquer um. Cliquei no segundo, Select e agora eu tenho que gravar. Então, o que eu faço? Encosto em N2 Elite. Tá vendo? Sucifu wrote Bank 2. Não adianta você querer brigar com o aparelho, tá? O ok é encostar o N2 Elite na traseira. Por que eles fizeram assim? Eles poderiam ter feito que você tinha que ficar o tempo todo com o N2 Elite encostado no celular. Isso ia ficar meio ruim. Então, eles fizeram que você pode mexer o que quiser, mas na hora de gravar tem que encostar. Ele não permite fazer dois ao mesmo tempo. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Desencostei o N2 Elite. Vou de novo, Menage Bank, segunda opção. E eu vou gravar aqui o 3 e o 4. Vou clicar aqui no mais, no 3. Vou escolher. Gravei. Vou entrar novamente, Menage Banks. Pode ver, já nem gravou, né? Então, vou pegar o 4. Selecionei o 4. Select. Como faz para gravar? Encostei. Tirei. Gravou. Ah, mas eu perdi o 3. Não tem problema. Entra aqui no 3. Escolhe aqui o 3. Tá? Os números estão batendo só porque eu quis, tá? Pode ser de qualquer jeito. Select 1. E agora eu vou gravar. Encosto o N2 Elite. Gravou. Entrando aqui. Ó, não vou encostar o N2 Elite agora. Vou voltar. Set Bank é Conte. Ó, eu posso mudar aqui. Só que se eu não encostar o N2 Elite, ele não faz. E ele só grava uma coisa por vez. Então, eu quero gravar mais um. Quero gravar o 5. Ah, vou gravar o último, ó. É... Aqui é resquício, tá? Deixa eu... Depois deixa eu mostrar para vocês aí. Aqui é algum resquício, tá? Ele acabou ficando gravado. Então, eu vou deletar um aqui. Aperto aqui em Delete. Vou, encosto. Ó, pode ver. Suspon, Empty, ou seja, está em branco o espaço 21. Desencostei. Menage Banks. Isso aí foi... Tá vendo? Ó, algum resquício. Eu tinha deletado todos. Talvez eu não tenha deletado direito. Então, agora eu vou gravar o número 5. E eu vou por errado. Por exemplo, pus o 6. Vou encostar. A hora que eu entrar... Opa! Deu alguma mensagenzinha de erro, tá? É normal acontecer alguma coisinha errada, tá? Então, vamos lá. Menage Banks. Veja que ele deu um erro. Não gravou. Então, eu vou gravar aqui o número 5. Vou escolher o número 6. Vou dar Select. E vamos encostar o N2 Elite, tá? Veja que agora deu certo, tá? É a primeira vez que dá um erro, tá? Não vou cortar o vídeo, tá? Eu não tenho interesse em fazer tudo ser perfeito. Mas não é nada que comprometa a usabilidade, né? Do seu... Da sua pecinha. Então, eu peguei aqui o número 5. E se eu não me engano, eu gravei acho que o número 6. Não tem problema. Clico no que seria o quinto. Aperto aqui. Delete. E agora, pra apagar, eu venho, encosto. E apagou, tá? Empty quer dizer vazio. Então, vamos pôr o número 5, né? Daí eu vou ver se eu fiz certo, ó. Cliquei aqui. Número 5. Select. Pego o N2 Elite. Encosto. Vibrou. Apareceu a mensagem. Gravou. Confira se o bank tá no número que você escolheu, tá? Então, menos de banks. Ó, já viu? Tava errado. Errado não. Mas eu tô fazendo na ordem. E eu tinha gravado o 6 no espaço do 5. Eu vou fazer agora um corte no vídeo. E eu vou encher todos os 22. Esse processo é feito só uma vez, tá? É um pouquinho demorado, mas nada demais, tá? E você não precisa fazer os 200 de uma vez só. Então, vou fazer aqui um corte no vídeo. Vou pôr os 22 Amiibos do Zelda. E já... Então, gravei 21. Deixa eu mostrar o 22 pelo celular. Então, digamos que eu tive que sair. Parei de mexer no celular. Vou desbloquear meu celular. Vou entrar no N2 Elite. Veja que ele não aparece as outras opções. Somente aquela onde fica as minhas pastas, né? Agora, pra ativar ele. Eu pego o N2 Elite e encosto atrás do aparelho. Pronto. Já apareceu. O meu aparelho, quando tava no Android 8, tá? Agora tá no Android 9. Ele tava um pouco incompatível. Essa primeira vez que encostava, ele vibrava. E demorava um minuto pra começar. Depois era rápido, tá? Então, se o teu aparelho estiver demorando pra ativar a primeira vez essas opções aqui, espere um pouquinho. Se ele der lá que não tá respondendo, pode por aguardar que ele volta a funcionar. Mas esse aparelho é chinês, né? Ele não existe aqui no Brasil. Então, pode ser por isso que ele é um pouco incompatível. É difícil até deixar a capa pra ele, tá? Então, vamos lá. Eu posso entrar aqui sem ter o aparelho em mãos e olhar tudo o que eu quiser. Pode ver que eu já pôs aqui todos os 21. Depois eu mostro capturando a tela. Vai ficar melhor. E agora eu quero capturar o 22. Para capturar, eu até posso fazer. Mas ele não grava enquanto eu não usar a pecinha. Então, vou clicar aqui no 22, ó. Empty. Vou escolher o 22. Select. E agora eu tenho que gravar. Eu descobri porque que deu aquele erro no vídeo, ó. Quando você encosta pra gravar, espere aparecer a mensagem aqui. Depois que aparecer a mensagem, você tira. Eu tava muito apressado. Eu tava encostando e tirando muito rápido. Daí não dava tempo de gravar. Então, ó. Encostei a peça. Apareceu a mensagem de sucesso. Retire a peça, tá? Ou deixa. Não vai fazer diferença. E agora você pode entrar em Manage Banks. E agora está o último, tá? Reparem que são 22 links diferentes. Inclusive, o Wolf já tá upado, né? Pra você ter esse Wolf, você tem que ter jogado no IU. E tem que ter upado ele no máximo. Ou seja, você joga ele no IU. Daí quando você põe no Switch, ele vem do mesmo jeito que tava upado no IU. Ou seja, se você comprar esse bonequinho aqui original e pôr no seu jogo, direto no Switch, ele vai ter três corações e um pouquinho de estamina. Esse daqui já está com tudo no máximo, tá? Então, vamos voltar pra filmagem, né? Vamos voltar ali pra filmagem. Deixa eu até fechar aqui o aplicativo. E vamos capturar a tela novamente. Falei que não ia fazer, mas deixa eu mostrar pra vocês só pra ver como é fácil. Tô usando então só o celular, tá? Vim aqui em Downloads. Vou selecionar aqui os que eu acabei de copiar, que foram sete. Vou vir aqui nos três pontinhos. Mover para. Agora, deixa eu ver se eu lembro. Tá. E Amibus. E agora eu venho aqui e mover. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Vou vir novamente no N2 Elite. Ah, já tá aberto. Se ele não tivesse, era só eu encostar o N2 Elite no fundo pra abrir as opções. Vim aqui, Manage Banks. E agora eu vou pôr, só espero ele se organizar. No espaço em branco. E agora, eu acredito que ele vai ficar um pouco fora de ordem, tá? Então, você pode organizar melhor. Então, eu vou pôr aqui um SBB Link. Ah, não, não. É Splatoon 2. Então, vou selecionar esse daqui. Selecionei. Venho, encosto o N2 Elite. Gravou. Vim aqui novamente. Vamos pegar agora o segundo. Espero ele se organizar. Vejo que já apareceu aqui na tela. E agora é o 2. Tá, vejo. Dá pra organizar melhor as pastas, tá? Eu resolvi inventar, por isso que tá tudo zoneado. Mas, daí, a organização depende de você. Depois eu vou mudar o nome dos amigos. Vou pôr o nome do jogo, depois o número dele. Daí, vai ficar tudo junto. Encostei ali, gravou. Venho lá de novo. Espero ele se organizar. Você viu que ele dá um delay na tela. Então, agora eu venho no 3. Escolhi. Select, encosto o N2 Elite e gravou. Então, agora, se eu não me engano, são os do Mário, tá? Então, deixa eu ver como é que tá o do Mário. Vou ver o achar agora, tá? Eu acho que é SSB. Deixa eu só dar uma olhadinha. Tá, o Mário tá aqui, então. Escolhi aqui o Luigi. Selecionei. Pego o N2 Elite. Encosto. Gravou. Posso tirar. Vem aqui novamente. Então, agora eu vou pegar aqui o... Deixa eu correr a tela. O Luigi eu já peguei. Então, o Mario.bin. Seleciono. Select 1. Encosto o N2 Elite. Talvez dê erro, tá? Que eu encostei e tirei. Acho que gravou. Tá? Então, peguei aqui o Mário. O Luigi e o Mário. Agora vamos pegar o Pitch. Selecionei. Selecionei. Pego o N2 Elite. Para ficar mais rápido. Não sei se faz diferença. Não tem problema. Volta. Vem aqui em Set Bank Count. E muda para 29. Dá OK. O que tem que fazer? Pegar o N2 Elite e encostar. Vibrou. Mudou. Desencostou. Venho aqui. E agora ficou certinho. Pelo que eu vi, quando tem espaço em branco, ele fica fazendo aquele delay na tela, tá? Então, se você deixar só o que você está usando, aparentemente funciona melhor. Então, agora está pronto. Ah, eu quero mudar de jogo. Eu quero jogar agora alguma coisa que eu vou querer. O Amiibo do Mário. Não tem problema. Clica aqui no Luigi. Set as Active. Pega o N2 Elite e encosta. Ativou. Manage Banks. Pronto. Está ativo. Ah, eu quero jogar agora Splatoon. Pega aqui, ou qual você quiser, ou o primeiro. Então, eu vou pegar esse com o cabelo verde. Set as Active. Venho aqui, pego o N2 Elite e encosto. Só vou. Vejo que ele está ativo. Então, você consegue enxergar todos os seus Amiibos. Dá para trabalhar com 200 Amiibos aqui. Você quer um Amiibo diferente? Ah, eu quero o link. Esse é o Tom Link. Clica nele. Set as Active. Encosta. Ativou. Pronto. É o que você vai pôr. Eu vou mostrar agora, pondo o Amiibo no videogame. E vai ser para finalizar o vídeo. Mas vejam que é muito fácil de usar. É só questão de você pegar o jeito. Então, eu me bati um pouquinho quando fui gravar o vídeo. Confesso. Mas assim que você aprende a mexer, é muito fácil. É fantástico. É que ele tem um jeito. Foi o desenvolvedor dele que decidiu fazer desse jeito. Poderia ser diferente. Poderia ter um númerozinho, um fotinho. Seria melhor. Seria mais caro. Mas o celular é muito top. Muito top. Muito fácil de mexer. Depois que você aprende. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês. Então, vamos mostrar agora no videogame mexendo realmente no N2 Elite. Ele já está prontinho. Não preciso mais carregar nada. É só utilizar. Bom, já escutei muitas pessoas falando. Ai, mas esse N2 Elite é muito ruim. Porque cabe 200. Só que daí você tem que ficar apertando o botãozinho. Eu já mostro, tá? Imagina, eu quero chegar no 190. Eu tenho que apertar o botãozinho 190 vezes. Como que eu vou decorar onde estão? Veja, o botão que eu já vou mostrar. Ele foi feito para você poder mudar rapidamente sem precisar do celular. Mas é só para você mudar quando você está. Não digo que tem pouco Amibus. Mas você está lá usando o Amibus 192. Ele está fixado no 192. Você quer ir para o 193, 94. Pô, não precisa pegar o celular e fazer tudo que é rápido. Você faz direto no N2 Elite. Agora, quando você vai mexer realmente com os Amibus. O que você faz? Você vai usar o celular. Então, vamos aqui. Digamos que eu... Deixa eu mostrar para vocês os Amibus que eu pus. Então, Manage Bank, segunda opção. E apareceu todos os Amibus que eu tenho. Opa, desculpa. Eu encostei na Amibus. Não pode encostar nele. Posso girar a tela. Digamos que eu estou jogando Zelda e eu quero pôr o lobo. Esse que é o número 19. É Wolf Link e Midna. Na verdade, você precisa saber o número que ele está. Você vem aqui no celular. Acha ali o lobo. Estão vendo? Acho que dá para ver. Eu encostando nele dá para ver. Então, você vem aqui. Acha o lobo. E daí você tem as seguintes opções. Dá para aplicar cheats. Dá para você fazer um monte de coisa. Vou mostrar aqui o... Digamos assim, o que você vai usar de verdade. Então, estão vendo a primeira opção? Set as Active. Eu quero deixar ele como o Amibus que eu vou usar. Ou assim, digamos, eu vou deixar ele setado. Eu vou deixar ele como o Amibus preparado para uso. Cliquei aqui em set as Active. E agora, como vocês já aprenderam, tem que pegar o N2 Elite e encostar no celular. Encostei. Vibrou. Pode ver. Ok. Activate Bank 19. Vou tirar o N2 Elite do celular. E vamos lá em Manage Banks. O que acontece? Se eu pegar minha pecinha, e agora eu não preciso do celular, eu simplesmente vou e ponho a pecinha e jogo o lobo para dentro do jogo. Ah, digamos que agora eu quero o Guardian, o Guardian, do Breath of the Wild. Está vendo aqui? Deixa eu dar um toquinho nele para vocês verem. Eu quero que ele seja o Amibus da vez. Eu não estou com a pecinha na mão. Então, eu venho aqui, set as Active. Está vendo? Encosta aqui. Agora, eu pego o N2 Elite e encosto no celular. O que vai acontecer? Se eu for lá no meu console, eu vou pôr esse guardião, né? Ou seja, esse aqui eu acredito que me dê um baú do tesouro, tá? Digamos que eu quero o Urbosa. Tá? Urbosa aqui. Set as Active. Pego o N2 Elite. E pronto. Ativou. Vou pôr mais alguns Amibus, tá? De outro jogo, tá? Digamos que eu vou querer jogar outro jogo. Então, eu vou fazer um corte, tá? Não preciso repetir. Mas vocês já aprenderam, né? Como que seria? Set Bank Count. Eu vou pôr mais, digamos, mais 3, 4 Amibus. Então, eu vou mudar lá para 30, tá? Eu não preciso ter o número exato de espaços, tá? Eu posso ter um pouquinho a mais. Dó, ok. O que eu faço? Pego o N2 Elite, encosto no celular. Vibrou. Deu certa mensagem na tela? Agora eu tiro, tá? Não seja apressado, senão vai ficar dando erro que nem eu estava fazendo. Vamos entrar agora em Menage Banks. Pode ver que criou mais alguns espaços. Criou mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, foram os espaços que eu escolhi. Agora eu vou pôr mais alguns jogos, tá? Vou fazer, então, um corte aqui no vídeo. E já voltamos com mais alguns Amibus, né? Falei que não ia mostrar, mas deixa eu mostrar só para vocês verem como é fácil. Abri aqui o meu e-mail no celular. Cliquei aqui no e-mail que o Gustavo me mandou. Cliquei aqui em abrir. Agora eu vou pegar aqui os pacotes completos. Só deixa eu achar. Packs completos. Deixa eu ver. Mario Rabbits. Kingdom Battle. Poderia ser qualquer um. Então, aqui tem quatro. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui nos três pontinhos. Vou fazer download. Então, ali embaixo está baixando. Vou clicar aqui no próximo. No Mario. Download. Vou clicar aqui no terceiro. Download. E vou clicar aqui no quarto. Download. Deixa eu ver se eu pego mais algum aqui. Deixa eu pegar, acho que do Mario Odyssey. O Mario Odyssey tem bastante. Deixa eu pegar aqui do... Splatoon 2. Ah, legal. Tem três. Então, vou pegar aqui o Splatoon 2. Cliquei aqui nos três pontinhos. Fez um download. Veja, é muito fácil de usar. É muito fácil. Eu fiquei impressionado. Eu gostei demais. Eu me bati um pouco, até eu aprender. Mas depois que você pega a manha, é a coisa mais fácil do mundo. Eu também me bato porque eu não tinha Android antes, tá? Daí era um pouco difícil. Então, eu vou fazer um corte no vídeo. Vou só mudar da minha pasta Downloads para a pasta Amiibo, tá? Isso aí vai ser o particular do teu celular. E já mostro para vocês como vai ficar. Então, gravei 21. Deixa eu mostrar o vigésimo segundo pelo celular. Então, digamos que eu tive que sair. Parei de mexer no celular. Vou desbloquear meu celular. Vou entrar no N2 Elite. Veja que ele não aparece as outras opções. Somente aquela onde fica as minhas pastas, né? Agora, para ativar ele, eu pego o N2 Elite e encosto atrás do aparelho. Pronto. Já apareceu. O meu aparelho, quando estava no Android 8, tá? Agora está no Android 9, ele estava um pouco incompatível. Essa primeira vez que encostava, ele vibrava e demorava um minuto para começar. Depois era rápido, tá? Então, se o teu aparelho estiver demorando para ativar a primeira vez essas opções aqui, espere um pouquinho. Se ele der lá que não está respondendo, pode por aguardar que ele volta a funcionar. Mas esse aparelho é chinês, né? Ele não existe aqui no Brasil. Então, pode ser por isso que ele é um pouco incompatível. É difícil até deixar a capa para ele, tá? Então, vamos lá. Eu posso entrar aqui sem ter o aparelho em mãos e olhar tudo o que eu quiser. Ó, pode ver que eu já pôs aqui todos os 21. Depois eu mostro capturando a tela, vai ficar melhor. E agora eu quero capturar o 22. Para capturar, eu até posso fazer, mas ele não grava enquanto eu não usar a pecinha. Então, vou clicar aqui no 22. Empty. Vou escolher o 22. Um segundo. Select. E agora eu tenho que gravar. Eu descobri porque que deu aquele erro no vídeo, ó. Quando você encosta para gravar, espere aparecer a mensagem aqui. Depois que aparecer a mensagem, você tira. Eu estava muito apressado. Eu estava encostando e tirando muito rápido. Daí não dava tempo de gravar. Então, ó. Encostei a peça. Apareceu a mensagem de sucesso. Retire a peça, tá? Ou deixa. Não vai fazer diferença. E agora você pode entrar em Manage Banks. E agora está o último, tá? Reparem que são 22 links diferentes. Inclusive, o Wolf já está upado, né? Para você ter esse Wolf, você tem que ter jogado no Wii U. E tem que ter upado ele no máximo. Ou seja, você joga ele no Wii U. Daí quando você põe no Switch, ele vem do mesmo jeito que estava upado no Wii U. Ou seja, se você comprar esse bonequinho aqui original e pôr no seu jogo, direto no Switch, ele vai ter três corações e um pouquinho de estamina. Esse daqui já está com tudo no máximo, tá? Então, vamos voltar para a filmagem, né? Vamos voltar ali para a filmagem. Deixa eu até fechar aqui o aplicativo. E vamos capturar a tela novamente. Então, agora vamos usar realmente... Veja, para usar no videogame, no console, você vai usar só isso aqui. O celular serve para você manipular o N2 Elite. Então, eu vou vir aqui em homenagem Banks. Veja, o link, né? O número 1, ele está ativado. Se eu não estou enganado, acho que é esse link que ele dá o cavalo, tá? Como eu já ganhei epona no jogo, então ele vai me dar um baú. Então, digamos que eu quero usar o link. Ele está ativado. O que eu faço? Só para eu ter certeza... Deixa eu pôr aqui. Beleza. Olha, ele disse, ó. Tenho 29 slots. E o primeiro foi... é o que está selecionado. Eu não fiz nenhuma mudança. Então, eu tenho certeza... Que o número 1, né? O link que está número 1 está ativado aqui. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, como se fosse uma magia. Ponho a parte aqui de Amiibo. Agora, eu aperto aqui o L para escolher onde ele vai pôr. Pego o meu N2 Elite. Eu acredito que se fosse o cavalo, tá? Se fosse a primeira vez que eu estivesse pegando. Agora, eu venho aqui, ó. Pego lá um pouquinho de frutas, né? Aí, eu estou deixando sem som, tá? Para não dar direitos autorais. E vou abrir o baú. A primeira vez, eu posso pôr um Amiibo por dia. E vários Amiibos diferentes por dia também. Então, ganho aqui um escudo. Digamos que tivesse um bicho bem grande. E eu quisesse um barril daqueles para matá-lo, tá? Então, deixa eu ver se eu acerto, tá? Eu não ando jogando quase nada por causa do canal. Então, eu vou virar. Menage Banks. Se eu não estou enganado, o barril, eu acho que é o link 8-bits, tá? Clico nele. Certa essa que tive. Falta eu transferir, ou seja, falta eu gravar. Então, eu venho. Põe a pecinha aqui. Apareceu, né? Ativei o 15. Se eu quiser, é só conferir se está certo, ó. Vejo que é o link 8-bits. Não preciso mais do celular. E agora, eu vou fazer o procedimento de novo. Então, vou pegar o N2 Elite. É bem esse daqui, tá? Ah, agora não apareceu. Às vezes eu ganho... Ah, é que eu já pus hoje. Eu estava fazendo o teste. Está vendo esses barrios? Às vezes... É barris, né? Às vezes aparece o barril vermelho, tá? É que eu acabei de pegar ele. Daí é legal que você pode matar algum bicho. Vou pôr aqui algum qualquer, tá? Então, deixa eu só abrir o barril, o baú, né? Que se eu não abrir, acho que vai dando problema. Então, ganhei mais aqui uma espada. Está vindo mais forte do que eu tenho. E agora, vamos mudar para algum. Deixa eu ver se eu lembro. Deixa eu pegar aqui esse Link Rider. Talvez seja esse que tem o barril, tá? Veja, eu mudei, mas não adianta nada. Eu tenho que passar para a peça, para o N2 Elite. Então, eu ponho, vibrou. Agora eu sei... Ó, deu erro. Por quê? Porque eu tirei muito rápido. Então, vamos lá ver de novo. Eu quero pegar o cavalo. Certo? Desactive. Agora eu vou pôr. Vai vibrar e eu vou deixar. Agora deu certo. Não adianta querer só pôr, vibrar e já tirar. Às vezes eu sou meio apressado. Principalmente quando eu estou gravando o vídeo. Então, ó. Se eu quiser só conferir. O cavalo, né? O Link Rider está ativado. Já está na pecinha. Agora eu venho, né? Seleciono aqui o Amiibo. E agora eu venho e ponho a pecinha. É, não realmente era aquele. É aquele que eu já usei hoje, tá? Ou pelo menos, talvez alterne, tá? É que eu usei e daí eu não salvei. Então, vou abrir aqui o baú. Eu já vou mudar de jogo, tá? Mas deixa eu mostrar para vocês o mais top que tem aqui. Que é o seguinte. O mais massa, na minha opinião, do Zelda. Eu não cheguei a testar todos, tá? É o Wolf Link. E o legal é que o Gustavo já deixou ele upado. O lobo, quando você usa. Você tem que jogar ele no Wii U. No jogo, né? Que tem o lobo. E do jeito que você parar de jogar, né? Esse jogo, você salva no seu Amiibo. E daí você pode usar no Nintendo Switch, né? Só que para isso. Eu não me sei do Wii U. Ele, se eu não me engano, acho que é do Wii, né? Só que daí do jeito que você deixou ele upado. É o jeito que ele vai te ajudar. Então, o Gustavo já deixou ele com o máximo de corações. Então, agora eu vou selecioná-lo, tá? Então, eu quero aqui o Wolf. Clico nele. Setas Active. Agora eu venho. Põe o N2 Elite aqui atrás. Reparem que ele mudou. Posso tirar. Só para a gente conferir que deu certo, tá? Agora eu venho. E posso pôr ele aqui no meu jogo. Se for numa vila, ele não deixa pôr, tá? Tem que estar numa área que tenha, digamos, uma área comum, né? Venho aqui. Ah, ele não deixou usar, tá? É porque eu estou numa vila. Ah, por isso que não apareceu o baú também de... Esse baú aqui não deu certo porque eu estou na vila, tá? Achei que eu tinha feito alguma coisa errada. Deixa eu fazer um corte aqui. Deixa eu mudar de lugar onde o link está. Para eu poder pôr o lobo. Só para mostrar para vocês. Ah, por isso que não saiu aquele baú vermelho, né? Explosivo. É que eu estava no lugar errado. Então, vou apertar aqui para pôr o Amiibo, tá? Vou pegar aqui... Como que eu sei qual está? É o lobo, né? Ele não tem um visor aqui, nem um numeral. Mas como seriam 200 Amiibos mesmo, com o número ficaria difícil. Eles fizeram que você possa usar o aplicativo pelo celular. Então, vou encostar aqui o... E vejam que massa. E como eu falei para vocês, já está upado aqui com os corações, tá? Então, o lobo me ajuda. Eu joguei pouco com o lobo, tá? Eu, pelo que eu vi, quando você entra num vilarejo, ele fica. Ele não vai. Eu não sei se ele te acha depois. E quando você morre, o lobo morre também. Pelo que eu entendo, tá? Eu não entendo direito o Amiibo. Como eu falei para vocês, eu não estou conseguindo tempo de jogar. Ele te ajuda batendo nos bichos, tá? Quando ele morre, acho que você só pode pôr ele novamente. Acho não. Você só pode pôr ele novamente um dia depois, tá? Então, eu vou pôr aqui o último Amiibo, só para encerrar. Já repararam, né? Que para pôr o Amiibo, o que eu faço? Venho. Veja que é super rápido, né? Pego aqui o celular. Escolho um Amiibo qualquer. Deixa eu ver qual que eu vou querer pôr aqui. Deixa eu pegar a Zelda aqui, ó. Pegar a princesa. Ativei. Para ativar, o que eu faço? Tenho que esperar ele salvar aqui no N2 Elite. Agora sim. Acredito que aqui vai me dar baú, tá? O Amiibo é muito top. Eu acho que é uma coisa que vai evoluir bastante ainda. Vai ser interessante a hora que você começar a pôr mais coisas, né? Que nem no Starlink, né? Você vai poder pôr armas. Mas parece-me que se você pegar os Amiibos que já existem do Star Fox, são os que vão funcionar no Starlink. Se for isso, eu já tenho eles. Eu faço um vídeo em separado, tá? Assim que o Starlink for lançado, tá? Para poder mostrar para vocês os Amiibos no jogo. Usando, então, o N2 Elite, tá? Que é fantástico. Então, eu abri aqui o baú. Bom, se você roubar demais no jogo, o jogo perde a graça. Mas, que nem para minha filha, ela é o jogo preferido dela. Ela já gostava muito. Depois que eu comecei a pôr o Chips, né? Pode ver. Eu vou fazer um vídeo ensinando, tá? Então, a estamina dele está no máximo, tá? E os corações também. O jogo está bem no início. E mais o Amiibo, ela adorou. Então, eu vou mudar agora de jogo para nós encerrarmos, tá? Antes de eu mudar de jogo, deixa eu mostrar uma coisa muito importante. Ele tem esse botãozinho aqui. Se você for usar só esse botão para ficar trocando os Amiibos, vai ser horrível, tá? Mas, para coisas rápidas, assim, pequenas coisas, o botão te ajuda. É uma forma de você não precisar do celular toda hora. Embora o celular, hoje em dia, sempre está na mão da gente, né? Eu não sei vocês, mas eu uso muito o celular. Eu não largo ele pela casa. Sempre está no meu bolso, na minha mão. Então, para mim, se eu for jogar, ter o celular do lado é muito prático, é muito comum. Então, digamos que, olha, eu vou ver qual Amiibo que eu estou, tá? Então, deixa eu pegar aqui. Vou encostar ele aqui. Ó, estou com o número 6 selecionado. Homenagem a Banks, ó. Número 6 selecionado. Digamos que eu já pus esse... Não, vou lá, já sei. Vou selecionar esse daqui. Então, CETA EXECTIVE. O número 10, tá? Pode ver que mudou. Tá agora a Zelda. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pôr esse Amiibo no jogo. Então, encostei. Ele vai me dar um baú. Tem jogo que dá roupa, tá? Personagem novo. No Mario Kart, ele abre os personagens novos. Ou carrinhos novos, tá? Trajes. Então, cada Amiibo tem o jogo que pode ser usado e te dá alguma coisa. Digamos que eu fosse querer usar Amiibo de novo. Eu não posso usar hoje. Eu tenho que usar amanhã. Ou mexer na data aqui. Mas aí, eu acho que já fica meio ruim isso daí, né? Então, eu vou tentar pôr o mesmo Amiibo. Ele não deixa. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso segurar esse botãozinho aqui apertado. Que ele vai mudar para o próximo Amiibo. Não adianta ficar apertando aqui. Que ele não muda, tá? Olha, não muda. Porque ele não tem energia. Se eu apertar ele longe do console ou do celular, ele não vai mudar em nada. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou encostar aqui. E agora, eu vou apertar uma vez o botão. Veja, ele não pôs o personagem. Mas ele mudou. Ou eu posso, ó. Vou pôr aqui, ó. Ah, peraí, ó. Então, eu vou pôr já com o botão apertado. Tá vendo, ó? Quero pôr mais um Amiibo. Se eu simplesmente vier aqui encostar, ele não muda. Então, o que eu vou fazer? Vou segurar o botão. E vou pôr ele apertado. Agora, ele vai pôr o próximo. Quer ver, ó. Vamos olhar como que está no celular. Então, eu não consigo ir apertando aqui e mudar pra qual Amiibo eu quero. Eu consigo ir pôr o próximo. O próximo é o próximo. Por exemplo, eu quero pôr alguma coisa do Mario e São 4. Eu posso pôr o 1. Eu aperto. Põe apertado. Põe o 2. Põe apertado. Põe o 3. Põe apertado. Põe o 4. Tá? Mas essa é uma forma rápida. Quer ver, ó. Estava no Zelda. Esse daqui. Vamos voltar. Vamos encostar aqui o N2 Elite. E veja que agora está no Daruk. Então, eu mudei e mudei. Quer ver, ó. Vou pôr e vou mudar aqui de novo, ó. Vou segurar. Ah, peraí. Sem pôr. Não. No chão aqui não fica, né. Então, vou encostar. Pus aqui o Amiibo. E se eu vier e pôr aqui. Só um pouquinho. A gente tem que estar nessa tela aqui, ó. Veja que ele mudou. Tá? Já mudou pra esse. Então, essa forma de apertar o botão é um atalho pra você ir mudando pro próximo e pro próximo e pro próximo. Mas o interessante, ou seja, né. O legal mesmo é quando você faz isso pelo celular. Deixa eu mostrar agora, então, no Splatoon, tá. Só pra gente ver como vai funcionar. Ah, mas o Splatoon tá lá longe. Como é que eu faço? Simplesmente você clica no primeiro personagem ou no qual você quer do Splatoon. E agora você vem, põe aqui o N2 Elite. Mudou, só pra você conferir, ó. Veja que ele mudou pro primeiro. E se você quiser, você pode ir apertando e mudando, né. Isso se você for inserir ele no jogo. Então, deixa eu fazer um corte aqui no vídeo. Vamos pro Splatoon. Acho que o vídeo já ficou muito grande, tá. Não vou mais... Eu vou fazer vídeos sobre Amiibos, mostrando que cada um faz um jogo. Acho que vai ser mais interessante. Deixa eu mostrar mais uma função. Então, digamos que eu criei aqui um personagem, tá. Esse aqui minha filha fez. Não sei se ela mexeu. E eu quero salvá-lo num Amiibo. Então, eu venho aqui, aperto Save to Amiibo. Ele tá pedindo pra eu encostar o Amiibo. Agora, o que eu vou fazer? Digamos que eu tenha esse Amiibo aqui, pra fazer ele ser um save do meu jogo. Pra gravar essa roupa do personagem. E, poxa, mas aí eu queria usar esse Amiibo em outro jogo. Não tem problema. Eu poderia ter duas cópias dele. Uma, pra ser usado no Splatoon 2. Pra gravar, digamos assim, as características do Amiibo. E eu poderia ter um segundo Amiibo igual pra usar em outro jogo. Você pode até renomear pra você não se perder. Poxa, quer dizer então que se eu quiser usar um Amiibo, ele não só põe coisas no jogo. Como tem jogo que permite que você grave coisas do teu Amiibo. Tem jogo de luta que você vai jogando com o seu Amiibo. E ele vai aprendendo a jogar com você, como se fosse uma inteligência artificial. Aprendendo golpes, como você joga. E você pode ir upando o seu Amiibo. Então, você pode ter esse Amiibo, digamos, pra um jogo. Ter uma cópia igualzinho dele pra outro jogo. Quer ver, ó. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu mudar aqui o meu Set Bank Accounts. Por aqui o número 30. Tá? Dá um OK. Tenho que gravar. Então, põe aqui o N2 Elite. Gravou. Agora eu venho em Manage Banks. E tá vendo? Eu vou pegar esse aqui, ó. Inklink Boy. Eu não jogo muito Splatoon, tá? Vou ver se eu acho ele aqui, ó. Inklink Boy. Então, esse daqui. Select. E agora falta eu. Gravar. Espere acabar. Pronto. Então, digamos que esse Amiibo aqui vai ser pra eu jogar alguma coisa normal. E esse aqui vai ser o que eu vou upar. Então, lógico que eu poderia até renomeá-lo, tá? É... Então, eu vou vir aqui, ó. Set As Active. Pus aqui a pecinha. Salvou. Só pra eu conferir se tá certo. Vejo que eu tenho dois Amiibos iguais. Só que esse eu vou upar. E agora o que que eu faço? Tá pedindo pra eu pôr o meu Amiibo em cima do NFC. Então, beleza. Amiibo está registrado. Agora, quando eu quiser usar esse personagem com essa roupa, basta, lógico, nesse jogo, né? Basta que eu pegue o personagem e ponha. Eu não entendo muito de Amiibo, tá? Vou ser bem sincero. Eu tô mais fazendo pra explicar como usar o N2 Elite. Mas eu acho que se você for jogar na casa de um Amiibo, você pode levar o seu Amiibo já upado, como eu acabei de fazer, e pôr no console do seu Amiibo pra vocês jogarem um contra o outro, tá? É... Um Amiibo original, permite fazer isso? Permite. Só que daí ele é exclusivo pra um jogo. Se você upar ele num jogo, você não consegue pôr ele em outro. Já com a opção no N2 Elite, você pode pegar o teu Amiibo original e fazer várias cópias dele, pra você utilizá-lo em vários jogos diferentes. Ou baixar, né, da internet o Amiibo, pra você poder usar, inclusive com várias cópias, como quiser. Agora, pra fechar o vídeo, né, daí você vai falar, poxa, mas quer dizer então que o Amiibo N2 Elite aqui é muito bom, muito bom, gostei demais. Tirando a parte aqui do botão, que é um, digamos assim, um recurso a mais, não muito eficaz, mas como vocês viram, o celular é quem faz tudo. É, poxa, mas então eu tenho que ter um celular com NFC? Se você tiver, é fantástico. Mas pra quem não tiver um celular com essa opção, o Gustavo também vende, deixa eu mostrar aqui pra vocês, a base N2 Elite. Com essa base, né, vem aqui um cabinho, você conecta no computador e consegue utilizar o computador pra fazer o papel do celular. Então, se você não tem um celular com NFC, ou você tem medo de comprar e vai, que o seu celular é antigo, não é compatível, você consegue comprar o N2 Elite. Caso aconteça de não ser compatível com o seu celular, ou de você nem ter o NFC, você pode comprar essa base. Vou fazer um vídeo explicando como usar essa base, mas isso vai ficar pra um vídeo futuro. Então, brigadão aí, Gustavo, tá, por ter mandado esse produto fantástico aqui pro canal, vou usar bastante, tá, adorei, gostei muito. Achei um pouquinho difícil de mexer, mas foi só questão de aprender. E agora com esse tutorial, né, em português, acho que tá bem detalhado, acho que ninguém mais vai ter dúvidas, né, de como é fácil usar aqui o produto. E principalmente, né, vai ter uma referência agora no YouTube em português, né, do nosso idioma aqui brasileiro. Então, é isso aí, um abração a todos, tá, então vai ter tutorial sobre a base de gravação pra ser usada no PC, e vou mostrar mais Amiibos, né, usando essa peça aqui maravilhosa. Então, um abração a todos e até o próximo vídeo.